Você já ouviu falar em entropia e negoentropia? Eu, professor Laércio Neves, vou te apresentar estes dois termos pouco utilizados. Vamos utilizar a entropia e a negoentropia como uma analogia para uma boa e uma má gestão. A entropia vem da termodinâmica, que significa desorganização. Se nós pensarmos dentro de uma empresa, nós temos muitos processos entrópicos, ou seja, muitas desorganizações. Nós também temos, enquanto profissionais, muitos profissionais entrópicos, ou seja, que aplicam a entropia, que vivem em plena e em decorrente desorganização. O que as pessoas e também o que as empresas esperam é que seja aplicada a negoentropia. A negoentropia é uma terminologia muito utilizada na biologia, que significa organização. Então, as empresas procuram pessoas que sejam negoentrópicas, ou seja, que aplicam a organização dentro das empresas. Vamos imaginar uma empresa com a entropia funcionante, ou seja, toda desorganizada. Sem nenhum tipo de processo, sem nenhum tipo de protocolo, não trabalhando com padronização ou até com personalização, sem algum processo de comunicação assertivo com os seus clientes e com os seus colaboradores. Esta entropia está ali necessitando de uma pessoa que aplique a teoria da negoentropia, ou seja, um profissional que traga a plena organização, que consiga ajustar os processos, que consiga desenhar a estrutura organizacional de uma forma muito mais assertiva. E assim faz com que todos os colaboradores tornem-se muito mais produtivo, trazendo muito mais resultados para a instituição. Então, a entropia pode ser vista como processos de desorganização e a negoentropia como processos de organização, que podem ser aplicadas dentro da sua gestão ou dentro da sua empresa. Então, para eu não ser um funcionário, um colaborador, um profissional entrópico e sempre ter e aplicar a negoentropia, ou seja, em outras palavras, não ser desorganizado e me tornar organizado, eu preciso ter a reunião de habilidades e competências que vai fazer com que eu dirija não só o meu cargo, assim como as pessoas e assim como a empresa. E aí, gostou do vídeo? Essa diferenciação de entropia e negoentropia? Inscreva-se no meu canal, deixe aqui comentários, deixe aqui sugestão, escreva um e-mail, eu respondo para você. Estou deixando um vídeo muito bacana para você. Um abraço!